Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta terça-feira, dia 9 de abril de 2024, é a seguinte. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, em meio aos desafios e às incertezas que permeiam nossas vidas, há uma constante e inabalável certeza, a presença amorosa do Senhor ao nosso lado. Assim como Jesus prometeu aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, Ele continua conosco em cada passo, em cada respirar e em cada momento de nossas vidas. Então hoje, nesse novo dia, é tempo de permitir que o Senhor enrompa os nossos corações com a plenitude de Sua presença. Que Seu amor invada cada canto de nossa existência, inundando-nos com coragem. Coragem para enfrentar os desafios. Alegria para celebrar as vitórias. Esperança também para perseverar diante das dificuldades. E de modo especial, nos primeiros raios da luz que banham amanhã, que sejamos lembrados dos motivos pelos quais escolhemos caminhar ao lado do Altíssimo. Que cada amanhecer, nossos corações sejam reavivados com a consciência da grandiosidade do amor divino. Amor que nos convida a trilhar caminhos de justiça, de verdade. E possamos sempre nos lembrar que a presença de Deus é um tesouro inestimável, uma fonte inesgotável de vida e plenitude. Mas para experimentá-la em sua plenitude, é necessário buscá-la com fervor, com determinação. Precisamos saber que a presença do Senhor é como o ar que respiramos. Por isso devemos nos lançar em busca desse encontro transformador, porque é vital para nossa existência. A adoração e o louvor também surgem como expressões naturais desse desejo ardente de estar na presença do Criador. É através da entrega de nossos corações em gratidão, em reverência também, que nos aproximamos mais intimamente do Pai Celestial. Precisamos também nos lembrar que a adoração e o louvor surgem como expressões naturais desse desejo ardente de estar na presença do Senhor. Isso porque é através da entrega de nossos corações em gratidão e reverência, nos aproximamos mais intimamente do Senhor. Abandonar as distrações do mundo, nos voltarmos para Ele em adoração é o primeiro passo para experimentarmos a plenitude de Sua presença em nossas vidas. Talvez haja momentos em que a presença divina pareça distante, como se estivéssemos cercados por um véu que nos separa do amor do Pai. Nessas ocasiões, somos então convidados a perseverar na adoração, no louvor, confiança de que, ao derrubarmos as barreiras do nosso coração, Ele então se aproxima de nós com ternura e misericórdia. E quando, finalmente, sentimos o calor reconfortante do amor divino envolvendo o nosso ser, iremos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus, mantenhamos então nossa fé inabalável, nossa coragem infindável e nossa indisposição constante de nos rendermos ao amor que nos envolve e nos sustenta. Deus está conosco, hoje e sempre, em cada sorriso, em cada lágrima, em cada passo dado ao longo do caminho. Ele está sempre presente, guiando-nos com Sua mão amorosa. Aceitemos, então, Sua presença em nossos corações, sem jamais desistir de nos entregar ao Seu amor incomparável. Que neste novo dia, então, que se inicia, que Deus nos inunde com alegria, esperança, amor, capacitando-nos a cumprir as obras que Ele preparou para nós. Que a cada amanhecer sejamos lembrados do privilégio de caminhar ao lado do Criador, confiados de que Sua presença nos sustentará e também nos fortalecerá em todas as circunstâncias da vida. Amém? Espero que esta palavra de hoje tenha tocado o seu coração, tenha sido importante para você. Tome posse dessas palavras. E claro, se for possível, coloque também nos comentários esta frase. Senhor, o meu coração está aberto para receber Tua presença e Tua orientação. E neste propósito, abra também o seu coração para receber esta oração. Ó Deus de amor, hoje, neste novo dia, abrimos nossos corações para receber Tua presença, a Tua também orientação em nossas vidas. Que a Tua paz, Senhor, seja nossa força, nossa esperança em meio aos desafios que enfrentamos. Enche-nos com a Tua coragem para enfrentar os obstáculos, com a Tua alegria para celebrar as vitórias e também com a Tua esperança para perseverar diante das dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-te sempre com fervor e dedicação. Que nossa adoração e nosso louvor sejam a expressão sincera de nosso amor por Ti, de nossa gratidão por Tua fidelidade. Quando nos sentirmos distantes de Ti, ó Senhor, conceda-nos a perseverança para continuar buscando-te, confiantes de que Tua graça e também Tua misericórdia nos alcançarão. Que possamos sentir o calor reconfortante do Teu amor em nossas vidas, inovando nossa fé, fortalecendo nosso espírito. E cada novo dia, Senhor, seja um lembrete de Tua presença constante em nossas vidas, capacitando-nos a cumprir as obras que preparaste para nós. Que possamos caminhar em Tua luz, confiança que Tua mão amorosa nos guiará em cada passo do caminho. E obrigado, Senhor, por Tua promessa de amor e companheirismo. Que possamos viver cada dia em comunhão contigo, experimentando a plenitude de Tua graça e também a Tua paz. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será uma grande alegria também se você deixar o like neste vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esta palavra principalmente com quem mais precisa. Muitas pessoas já foram ajudadas e tenho certeza, muitas pessoas ainda serão ajudadas e transformadas. Conto com a sua ajuda, compartilhe. E claro, iria aguardar você com muita alegria aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir e tenha um ótimo dia.